Olá, meu nome é Moisés André de Sembão, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e esse é mais um tutorial do Vial, via Sandbox. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente tem certas situações em que a gente precisa ligar a nossa topologia a um computador externo. Então, no caso, a aula de hoje, a gente vai aprender a ligar a topologia Vial, que você cria aqui via Sandbox, ao nosso computador, que a gente está usando agora. Assim, para não ficar muito na teoria, deixa eu mostrar para vocês alguns casos que a gente vai precisar disso. Por exemplo, esse é um laboratório do CCNA2, em que você tem um servidor de TFTP rodando num PC, e você quer ligar isso ao roteador. Nós vamos aprender a fazer isso, colocar o roteador virtual e esse computador real. Outro exemplo, esse é um laboratório do CCNA4, em que você tem, por exemplo, um PC rodando um software gerenciador de SNNP. Na aula de hoje, a gente vai ver um exemplo como este aqui. Muito bem, vamos ver o VM maestro, como é que a gente faz isso. A gente vai fazer isso por meio de uma conexão chamada flat. A gente vai adicionar na nossa topologia uma conexão chamada flat. E aí nós vamos pegar o nosso roteadorzinho, colocar aqui, e aí a gente vai conectar esse equipamento a essa conexão flat, que é uma conexão externa. Essa conexão flat é que vai fazer a ponte entre o que está aqui, no mundo virtual, com o meu computador, que está no mundo real. Ok? Muito bem. Uma vez que eu faço isso, quer dizer, que pode ter uma topologia enorme aqui, essa é só a ponta de eu ligar isso no meu computador, vai ligar por aqui. O que eu faço? Como de costume, vou chegar lá, vou rodar o AutoNet Kit, só que eu vou rodar ele com o Infrastructure Only, está legal? Vai pedir para eu salvar a topologia, vou colocar aqui, por exemplo, flat. Ok? Então está rodando aí o AutoNet Kit, fez a configuração. Agora, uma coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, esta interface aqui, Giga01, ela tem que estar no modo DHCP. Então eu vou fazer justamente isso, vou clicar aqui e vou dar uma configurada aqui, uma alterada no que o AutoNet Kit fez. nesta interface Giga01, está com no IP address, está vendo? Eu vou alterar aqui para IP address DHCP. Ok? Feito isso, eu salvo, e aí eu vou iniciar a minha simulação. Vamos aguardar agora até tudo ficar verdinho. Está lá, ficou verdinho já. Entretanto, o iOS V ainda está unreachable, o que significa que está dando boot ainda, né? Vamos esperar aí ficar reachable. Prontinho. Está reachable. Vamos, então, ver o que está acontecendo aqui. Vou abrir isso aqui, um console, botão direito aqui, Telnet, console, tá? Vou arrastar isso aqui para o lado para ficar mais bonitinho. Está aqui. Ok? Se eu for ver, então, enable, a senha Cisco. Se eu der um show ipint br, eu vou ver que a minha interface Giga01 ela foi ativada por DHCP com o endereço 172.16.30, alguma coisa. Está certo? Então, esse é o endereço IP dado por esse Flat1 a esta interface. Com este endereço IP, eu consigo alcançar a minha máquina. Então, eu já tenho aqui um servidorzinho de TFTP rodando aqui, tá? Eu vou alterar isso aqui para a minha interface da VPN, que é esta interface aqui. Normalmente é um 92168351, no caso do DevNet. Está certo? Então, está aqui. Cisco AutoConnect é a minha VPN e me deu isso aqui. Então, eu vou mandar para cá, por exemplo, o meu running config. Vamos ver? Então, copy, running config, tftp. Vou colocar, ó, 192.168.35.1. E o nome, iosv1.config. Dou enter. E vejo que o arquivo foi para lá. Ou seja, foi para o meu computador. Aqui está a pastinha. Realmente, olha só. Iosv1.config. Se eu for aqui abrir, vou ver a configuração do meu iosv. Então, é assim que a gente conecta qualquer ambiente virtual com o meu computador. Isso é muito útil. Valeu, gente. Até a próxima aula. Tchau.